Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou espanto, vagabundo? Chuva cai lá fora, vários pensamentos no caminho E nesse vento, aprende a caminhar sozinho Com Deus na frente, livrando dos perigos, tá como achar Tem coisas que acontecem pra fortificar sua fé Mostra que tá de pé, é a glória da parada E se de repente precisar mudar a levada dessa vida Tem que parar, saber improvisar, mandar cantar Se virar no 30 pra poder desenrolar Saber que vai passar, chuva para, o sol vem Quem sabe um arco-íris do outro lado pra buscar um pote de ouro E ajudar quem nós quer bem Tão jovens, ou talvez nem tanto também Que a vida é louca, muito louca Que eu já nem sei, nem sei Me levar Que as vezes eu quero ir pra longe Bem longe E sumir nesses horizontes Não chapa demais Não chapa demais Pensando tanto no ontem E dá licença, amor, que eu vou E dá licença, amor, que eu vou Que eu vou Que eu vou Me levar Que as vezes eu quero ir pra longe Bem longe E sumir nesses horizontes Não chapa demais Pensando tanto no ontem E dá licença, amor, que eu vou E dá licença, amor, que eu vou Que eu vou Me dá licença, amor, que eu vou Me dá licença, amor Ave Maria Tinha que ser hoje e oria Tinha que ser hoje e oria